Olha ele aí, o samba, seu tempero é brasileiro, que maravilha. Dudu sente saudade do templo. Sofimilato? Da vaca, das vacas magras. Do bezerrinho cansado? É, bezerrinho cansado. Ô meu cumpadre, vou te ser certo. Ourobuque voa baixo. Sabe o que eu sinto saudade? Eu sinto saudade assim de algumas situações que você só passa assim quando você tá naquele perrengão, né bicho? Eu lembro que eu tocava lá no Cacique de Ramos, né? Eu morava no Flamengo, já com a minha avó e minha avó. Aí, cumpadre, pô, pegar o ônibus lá em Ramos, 620, que era um CTC, meu cumpadre, que andava o complexo do Alemão inteiro. Aí os caras entraram pra meter o ônibus, né? Na época não tinha aquele curral atrás, eu ficava sentado atrás. Aí os caras me viram com o cavaquinho e coisa e tal. E pô, 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 e ele cavaquinho. Pó, tô lá, né? Tocando no meu pagode. Porra, daqui a pouco os caras, mano, falaram, ó, a parada é a seguinte do pagode. Tá chegando no Jacarezinho, a gente vai fazer a limpa aqui, mas pode ficar tranquilo que a gente vai te aliviar, prazer te ver aí. Valeu, meu irmão, boa sorte. Continuei tocando no meu cavaquinho, os caras meteram o ônibus, mano. E aí o pegue, o pegue, passa tudo, passa a seguir. Pô, meu velho, aí tudo bem, né? Quando o cara desce do ano, fica aquele bate-papo, sacanagem, melhor do menos, não sei o que. E me veio uma coroinha, bicho. E a coroinha falou, pô, negócio esquisito, rapaz, não roubaram aquele menino do cavaquinho, não, né? Ah, conheci os caras? Como é que os caras não te roubaram, meu irmão? Que negócio você pô, bicho? Fazer saudade dessas paradas, do trem, né? Próxima estação, Guilherme, da Silveira, dá uma saudadezinha. Mas por um outro lado, meu compadre. Não dá saudade, não. Não dá saudade, não.